Manutenção do solo. É essencial manter a terra fértil, adubando e regando sempre que necessário um. Plantas protetoras. Algumas plantas podem ajudar a repelir pragas. Por exemplo, salsa para repelir a mosca da cenoura, hortelã para repelir formigas e moscas, manjericão para repelir moscas e mosquitos, endro para repelir pulgões, e alecrim para repelir caracóis, mosquitos e insetos em geral dois. Regas corretas. A maneira como você rega suas plantas pode afetar a presença de pragas. Regue suas plantas de forma adequada a um. Controle biológico. Use inimigos naturais das pragas, predadores, parasitoides e patógenos, plante culturas resistentes às pragas, e utilize técnicas como o controle mecânico, colheita manual, e o controle químico, uso de inseticidas e fungicidas biológicos. Monitoramento. Acompanhe regularmente suas plantas para identificar precocemente a presença de pragas.